Já pensou, você que é mamãe, receber no dia das mães um belo arranjo de flores? Tá, isso todo mundo dá, né? Lógico, porque mamães adoram flores, mas as flores aqui da Virarte, com certeza elas não têm, porque são diferentes, são artificiais, mas nem parece artificial. É uma coisa, é um encanto, né, Margarida? Tudo bem, mamãe? Tudo bem. Mamãe da Dani. Sim, aqui na Virarte você vai encontrar flores lindas, a gente pode montar o seu arranjo na hora, você já leva o seu vaso pronto ou o arranjo pronto e você pode mesmo criar também o seu arranjo. Que legal, fica muito bom. E tem as guirlandas também de flores que vêm lindas, cada vez mais lindas, uma ótima ideia para o dia das mães. Sim, temos as guirlandas tradicionais e também guirlandas de flores e estamos recebendo novidades em guirlandas. Também essa daqui não para, viu gente? A Dani não para de buscar novidade. Eu acho que deu uma reviravolta na Virarte, né? Porque a Virarte sempre foi conhecida por Páscoa, Natal, e agora a área de presentes está bombando. Eu estou adorando essa história? Eu também. Então, a gente está com a novidade para o Dia das Mães, né? Então, desde almofadas para colocar o notebook no colo, para trabalhar em casa, além de tudo que vocês falaram também, podemos montar bandejas, né? Que daí as pessoas podem comprar os complementos, mas já vai com a xícara, a bandejinha, a toalhinha, tudo bem. Fica bem personalizado, porta-retratos, né? Enfim, a gente está com uma infinidade de coisas para o Dia das Mães. E tem as louças que estão lindíssimas, coloridas, bonitas, e tem inclusive jogos de copos maravilhosos também. Meu Deus, quanta coisa chegou, né Dani? Sim, as taças, né? Continuamos com a bico de jaca, que está famosa. Outros tipos de taças, outras cores. Está chegando na Virarte em breve as louças, que são próximas à louça portuguesa. Então, vai ser também uma coisa diferenciada, né? E o que todo mundo já está gostando, a gente colocou agora aqui na loja, são os cristais. Então, as bandejas espelhadas com cristais, os castiçais, os porta-doces, muito bonito para montar no barzinho, uma mesa um pouco mais sofisticada. Gente, tem cada coisa de cupcake, porque cupcake, quem gosta, ama. É uma febre, né Margarida? Sim, você pode usar no dia a dia, como nas suas festas também. Pode dar de presente para o mês das mães. Nem vamos falar em dia das mães, vamos falar em mês das mães. Assim, as mamães ficam ganhando pequenos presentes todo mês. Ai, que delícia, adorei essa ideia. Sim, são presentes que você não vai receber e ficar ali por um dia e vai morrer. É um presente que vai ficar para sempre. É verdade, a área de decoração está tão linda. Tem jogos para churrasco. Esses porta-chaves eu achei super diferentes. Ah, eles são muito lindos, inclusive você pode fechar a portinha aqui e a pessoa que passa ali nem vê que é a porta-chave. Não, tem cada coisa, gente, só vindo mesmo aqui na Virarte para conferir as novidades. E as novidades, assim, criatividade. São muito criativas. Você pode misturar uma coisa com outra e fazer um presente super diferente. Mais algum recado, Dani? Sim, nós também estamos com uma parte mais artesanal, que são as bonecas, uns ratinhos, caixinha com ratinho para a criança brincar. Que lembra aquele brinquedo antigo da criança que hoje não encontra mais, né? Então é um mimo, uma coisa bem legal para presentear aí alguma criança também, né? Aniversários, presentes de escola e outra, gente, aqui na Virarte tem uma coisa que eu gosto muito, os valores. Sim, nossos preços são excelentes, venha para conferir. Isso mesmo, o endereço da Virarte. É Rua Doutor João Colim, 1046, no América. A gente vai aproveitar a oportunidade e desejar a todas as mamães que passam a vida. aqui pela Virarte, um ótimo mês das mães. E se você quiser, também pode seguir a Virarte nas redes sociais que está aí embaixo da sua telinha, porque, gente, tem sorteio, tem novidade, tem sempre alguma coisa no ar, né? Isso. E esse mês nós estamos completando 20 anos. Ah, meu Deus! Já faz tudo isso, Margarida? Sim, 20 anos. Eu me lembro a primeira matéria que eu fiz aqui, acho que deve fazer uns 14. Faz, faz. Eu fui uma das primeiras a fazer matéria com você. Ai, que legal! Tá vendo? Isso é fidelização. Nós fidelizados aqui na Virarte e você também como cliente, porque, olha, gente, essa loja é um mimo. Se você entrar pela primeira vez, eu tenho certeza que você vai fidelizar muito, porque para todas as ocasiões, um presente, até um presente de casamento. Mas, olha, venha conhecer a Virarte se você não conhece. Se você já conhece, corra, porque as novidades já chegaram. Virarte se você não conhece.